Os brinquedos estão aqui em cima? Está tudo aqui em cima. Fala, oi galera! Oi galera! Recesso de vó! Netinho! Netinho na vovó! Netinho na vovó! Vocês gostam? Sim! O que vocês estão fazendo? Brincando de doutora! Brincando! Então fala... Valéia, fala alguma coisa para a vovó Darinha. Valeu! Fala alguma coisa para a vovó Darinha. Que Deus te abençoe! Amém, meu amor! Agora é você, Gabi. Não quer falar? Vamos ver se a Vitória tem alguma coisa bonita para falar para a vovó. Te amo! Ai, que linda! Eu também te amo muito! Agora é a Gabi que vai falar para a vovó. Quando pensou... Você vai dormir na vovó hoje? Fala aí, com a boca. É que eu esqueci. Deixa eu falar, deixa eu falar. Calma aí. Que Deus te siga para sempre e você tenha paz. Ah, eu estou precisando. Muito, 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 muito de paz. Tchau, 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 tchau.